Você já reparou que alguns homens têm as veias do pênis extremamente grossas e extremamente visíveis? Mas será que isso significa que esse homem tem realmente uma vida sexual mais intensa e ereções bem mais rígidas? Fica aqui até o final do vídeo que eu vou te explicar a relação existente entre esses indivíduos que têm essas veias saltadas e a qualidade das suas ereções. Olá, gente! Sou o Dr. Lucas Felipe Gomes, médico urologista. E nesse vídeo a gente vai falar a respeito sobre aqueles homens que têm aquelas veias do pênis bem saltadas e se isso representa realmente que esse indivíduo tenha uma vida sexual mais intensa, mas principalmente se isso impacta diretamente na qualidade das suas ereções. E se não está inscrito no meu canal, não deixa de fazer isso e também de ativar as notificações para cada vez que a gente postar um vídeo novo, você recebê-las imediatamente e não deixa de dar aquele like que isso ajuda muito a divulgação do nosso vídeo. Como a gente observa e a representação de pênis que principalmente tem um tamanho grande e que realmente tem aquelas veias saltadas, isso faz com que a gente pense mas será realmente que esse pênis que tem essas veias muito visíveis tem ereções mais fortes e uma vida sexual mais intensa? Para a gente conseguir entender isso, é importante que a gente saiba como que funciona a circulação no interior do pênis, que a partir daí você vai entender sim a relação que existe entre o surgimento dessas veias. Não sei se você sabe, mas para que a gente consiga ter uma ereção é necessário que principalmente a gente tenha um elemento importantíssimo dentro do interior das artérias que levam o sangue para o interior do pênis. E esse elemento é conhecido como o óxido nítrico. Esse óxido nítrico, o que ele faz? Ele promove uma dilatação dessas artérias e quando acontece essa dilatação dessas artérias que são bem fininhas mesmo vai o pênis enchendo de sangue em duas estruturas que são conhecidas como corpos cavenosos. E à medida que esse sangue vai enchendo o pênis, vai aumentando a pressão desse órgão e vai acontecendo a ereção e conforme essa pressão aumenta cada vez mais vai promovendo uma rigidez também maior. Mas como você sabe, existe esse sistema arterial, mas também existe um sistema que retira esse sangue no interior do pênis, que é o sistema venoso. E esse sistema venoso nós temos um componente que é mais profundo, que ele fica perto dessas artérias e nós temos um sistema venoso mais superficial, que é aquele sistema que fica visível, por exemplo, na pele. E se você tem uma boa chegada de sangue no teu pênis, significa também que você tem que ter uma boa saída de sangue no interior desse órgão. E é justamente aí que essas veias se destacam, é que essas veias aparecem mais. Por que eu digo isso? Porque provavelmente o indivíduo que tem uma boa ereção, que tem uma boa chegada de sangue no pênis, ele, além dessas artérias funcionar bem, ele que tem que ter esse sistema venoso muito desenvolvido. E esse sistema venoso desenvolvido se manifesta através do surgimento dessas veias grossas e extremamente dilatadas. Por isso que a gente fala que provavelmente esse indivíduo, esse homem que tem essas veias do pênis muito calibrosas, por exemplo, provavelmente ele tem uma circulação pro interior do pênis que funciona muito bem também. porque ele precisa de veias grossas pra retirar todo aquele sangue que chega dentro desse órgão. Porque se essas veias não forem grossas, não vai dar conta de fazer isso. E é um indicativo, meio que indireto, vamos dizer assim, que sim, pessoal, que esse homem tem provavelmente uma vida sexual mais intensa e que tenha ereções extremamente rígidas, porque tanto as artérias como as veias precisam funcionar muito bem. E as veias, quando funcionam muito bem, elas se manifestam como sendo mais grossas do que da boa parte dos indivíduos. E como que você, vamos dizer assim, pode que exercitar isso daí? É importante que a gente faça uma comparação. É mais ou menos como que funciona uma pessoa que vai pra academia, por exemplo. Indivíduos extremamente musculosos, quando eles fazem os exercícios dele, o que que aparece ao final de cada série de exercícios? As veias do braço, as veias da perna, ficam muito destacadas. Elas ficam aparecendo muito bem. E se você faz isso no seu pênis, você exercita mais o teu órgão, é muito provável que isso aconteça também. E como que você faz isso? Você faz isso tendo ereções a todo momento, ou tendo a maior quantidade possível de ereções que você possa ter. E você faz isso através de maneira natural, o teu corpo, se você tem uma boa saúde, vai fazer com que essas ereções aconteçam, e através da ereção que você vai tentar fazer ela. Seja através da masturbação, ou através de uma relação sexual propriamente dita. Por isso que eu digo, quando a gente vê esse homem que tem aquelas veias saltadas, mas provavelmente ele tenha ereções a todo momento, e muito provavelmente tenha também uma vida sexual muito intensa, para que essas veias apareçam tão bem numa hora dessas. Mas afinal, como que você sonha, como que você pode pensar em ter veias muito desenvolvidas, como a que acontece em alguns homens? Você pode fazer medidas extremamente simples para conseguir obter esse resultado. Do que eu estou falando? De melhorar a circulação do teu pênis. E como que se faz isso? Você faz isso melhorando a qualidade do sangue, ou melhorando a circulação existente nesse órgão. Você pode conseguir esse resultado através de exercícios físicos, você pode conseguir esse resultado praticando uma melhora da tua alimentação, você reduzindo o peso, você perdendo barriga, evitando hábitos nocivos, tipo largando o cigarro, diminuindo o consumo de bebida alcoólica, por exemplo, são as medidas mais simples, mais extremamente efetivas, para que você tenha mais ereções, ou que você consiga ereções mais rígidas para ter mais relações sexuais, e você fazendo isso, eu tenho certeza que as veias do teu pênis vão acabar se desenvolvendo, e vão ficar bastante visíveis. Então, é preciso que você exercite o teu órgão sexual constantemente, para que essas veias fiquem saltadas, para que essas veias fiquem aparecendo. E a forma que a gente tem de fazer com que o pênis se exercite, é fazendo com que ele tenha cada vez mais ereções. É esse o segredo para que você consiga ter essas veias aparecendo em uma maior quantidade. Se você quer saber mais sobre esse assunto de disfunção erétil, problemas de ejaculação precoce, e está assistindo aqui o nosso vídeo, não deixe de clicar no nosso link, que está aqui abaixo, da Escola da Sexualidade Masculina. Lá você vai aprender sobre tudo, sobre problemas de ereção, disfunção erétil, ejaculação precoce, testosterona. Então, não deixe de clicar ali no link embaixo, Escola da Sexualidade Masculina, o treinamento feito pela gente, para você compreender melhor a tua saúde e melhorar a tua vida sexual. Clica aqui no link abaixo. E afinal de contas, você tomar remédios para ereção ajuda nesse processo? Sim, pessoal, mas não é só isso que vai acontecer. O remédio para ereção, ele não aparece nessas veias, pessoal. Ele age no sistema arterial, que é aquele que faz a chegada de sangue no interior do pênis, não aquele que retira. Por isso que não adianta nada você tomar remédio para ereção, para que você desenvolva mais essas veias. O remédio para ereção vai simplesmente facilitar esse ato, e quando você tem mais ereções, você provavelmente vai conseguir ter essas veias aparecendo mais. Mas, outra coisa que acontece é que muitos homens que já estão tomando esses remédios, eles já têm problemas de saúde circulatórios. E o colesterol alto, o açúcar no sangue, pré-diabetes, excesso de peso, cigarro, ele já está fechando essas artérias. E quando essas artérias têm essa dificuldade de se abrirem para encher o pênis de sangue, provavelmente vai ficar mais difícil dessas veias aparecerem também. Por isso que o segredo não é você tomar remédio para ereção, é você modificar o teu estilo de vida, que eu tenho certeza absoluta que essas veias vão aparecer mais. É muito simples essa relação. Quanto mais sangue você conseguir fazer chegar no interior do seu pênis, maiores serão as ereções que você vai ter, e provavelmente mais sangue vai sair do interior desse órgão. E quanto mais sangue sair de dentro do pênis, provavelmente essas veias fiquem mais grossas e fiquem também bem mais calibrossas. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Talk de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.